... Salve rapaziada, aqui é a Razookon desde o Atari e o jogo Jurassic World. Eu estava aqui na ilha, no Lost World aqui, e estava olhando esse bebezinho aqui de Velociraptor. Não parece que ele está dançando um reggae, ó? Buffalo Soldier Ó, agora deu uns pulinhos Mama Africa Bom, mas não é isso que eu vim fazer aqui não Eu tava aqui, Carlos, né, eu tava conversando com esse cara aqui E aí Pensei, por que que não desbloqueio? Né, caçador da Ingen Custa 30 mil Comprei o O Por quê? Porque eu gosto de ver tudo aceso Essas luzinhas apagadas do personagem me irritam um pouco, né E aí eu resolvi Né, comprar Opa, querido, ó a mãe aqui A mãe Vai lá com a sua mãe, vai Vamos mostrar aqui como é que é esse carinha O caçador da Ingen Ele pode Se prender nos plugs Lego E ele pode atirar em alvos Lego, então ele pode Escalar se precisar E quando ele corre, ele faz essa cara de mal Ó, tã-dã-dã-dã-dã-dã-dã Muito louco, né Empolgante, né Se tiver um bagulho pra escalar É com ele mesmo Ó, e atira Que é uma maravilha, ó Ele atira mesmo pra matar, ó Louco, 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 louco Bem louco, empolgante É o caçador da Ingen Você compra ele aí Por 30 mil E Ele tá disponível Pra você salvar ele, né Antes de comprar Na Isla Sorna Né, que fica aqui, ó Beleza? Fica gerando desnotar E daqui a pouco a gente volta Com mais Lego Jurassic World Dinossauros Pessoas E Como eles vivem Nessa nave louca Do BBB Não Falei Errei no final E Tchau